Nossa, que bênção estar aqui, porque não que o mérito seja, mas a gente vê a Mari cada vez mais tão empoderada que a gente fica até feliz. Eu não sei se esse é o tamanho do que eu estou sentindo, de ver você aqui, uma pastora fortalecida no Senhor. O nosso tema hoje, dando continuidade da preciosa equilibrista, vai ser sobre emoções, equilibrando suas emoções. Eu queria contar uma parábola primeiro para vocês. Havia um poderoso monarca que, embora satisfeito com o seu reino, vivia preocupado sobre a forma de governo que deveria dar ao seu povo. Chamou um velho sábio e lhe expôs. Sábio, orienta-me. Devo ser severo ao meu povo para que tenha mais respeito e afaste qualquer possibilidade de revolta ou devo ser benevolente para obter o carinho dos meus súditos, fazendo-lhes, então, as suas vontades? Ajuda-me. O bom sábio pensou um pouco e perguntou-lhe, o que mais aprecia dentre teus objetos pessoais? Não entendendo a pergunta, o monarca respondeu-lhe mesmo assim, O que mais amo são dois vasos de porcelana únicos, obras de arte que adquiri após vencer uma batalha. Traze-os a mim, disse o sábio. Ainda não entendendo o que o sábio queria com este pedido, ordenou a dois servos que trouxessem os vasos. Vendo os dois vasos, o sábio pediu, traga-me agora água fervente e água gelada. O monarca ainda cada vez menos entendia. O sábio, por sua vez, ordenou, coloque a água fervente em um vaso e a gelada no outro. O monarca, assustado, se impôs aos berros. Não! Não vês que a água fervente fará em pedaços o vaso e a gelada trincará o outro? Exatamente, disse o sábio. Assim será teu governo. Pois, se usares de autoridade severa ou de benevolência excessiva, não será um bom monarca. Entretanto, se souberes dosar os dois, terás equilíbrio. Terás teu nome gravado para sempre no coração dos teus súditos. Tendo terminado de falar, o sábio pediu aos servos que misturassem a água fervente com a gelada. E assim obteve a morna, que ao ser colocado nos vasos, não os danificou. Bem, parece algo muito simples, mas ele é muito profundo. Porque tudo que é exagero na nossa vida, prejudica a nossa vida. Se você vai fazer uma comida, por exemplo, você coloca muito sal, você estraga a comida. Eu não sou muito cozinheira, não, mas eu sei que estraga. Mas se você colocar, você também não colocar sal, ou colocar tão pouco, vai ficar insossa. O importante é você ter o equilíbrio do que você vai colocar nos alimentos. Assim é a nossa vida também. Nada que nós façamos em exagero para o nosso corpo, ou os sentimentos que a gente fica alimentando em nossa vida, faz bem. Se nós dosarmos tudo aquilo em que nós vivenciarmos, vai facilitar muito a nossa vida. E uma das maravilhas que a gente tem é poder ter um Deus que ouve todos os nossos questionamentos. E nós temos que aprender a ouvir a resposta dele. E isso nós só faremos se nós tivermos intimidade com ele. Foi exatamente o que a Rafaela ouviu de Deus. Uma vida equilibrada nas emoções também tem muito a ver com a nossa vida espiritual. Tem muito a ver. Quando a gente está enfrentando algo muito terrível na nossa vida, eu sei que também é mais fácil de buscar, às vezes, é mais fácil de buscar a Deus. Dependendo da pressão que você está recebendo de algo. Mas, às vezes, a pressão também é tão grande que você, então, deixa de lado e não procura mesmo a espiritualidade, a sua busca espiritual. É aí que nós precisamos dos nossos relacionamentos. Por isso que nós precisamos umas das outras. Precisamos estar unidas num culto, numa conferência, numa célula, num discipulado. Mas eu quero hoje trazer uma palavra no texto base, que é de 2 Timóteo. 2 Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Que, aliás, foi a primeira música que se cantou aqui. Ousadia. Nós precisamos ter ousadia. Então, as emoções descontroladas atrapalham as nossas maiores decisões. Se você decide algo de muita importância num momento de estresse, num momento de euforia, tanto de estresse para o bem como de euforia para o mal, como para o bem, você não vai fazer uma boa decisão. E como Jesus é o nosso exemplo, sempre, eu fiquei pensando, sabe como Jesus, para escolher os seus 12 discípulos, ele ficou uma noite inteira orando para escolher os 12 discípulos. Ele que já tinha tanta intimidade, ele que possuía uma comunicação direta com o pai, ele passou uma noite inteirinha orando para, logo de manhã, escolher os seus 12 discípulos. Aliás, apóstolos. Porque discípulos ele tinha muito mais. E hoje tem aqui um exército de mulheres discípulas dele em nome de Jesus. Então, quando as suas emoções estão equilibradas, a sua espiritualidade também estará em equilíbrio. porque a gente vai buscar diante de Deus. Porque nós não recebemos espírito de covardia. Você sabe que não buscar a Deus nos momentos difíceis também é uma covardia? É você se achar poderosa para decidir sem a ajuda dele. Porque você fala assim, não, eu acho que isso, Deus nem vai prestar atenção no que eu vou dizer. Quando eu era pequena, minha mãe falava assim para mim, não fica falando tudo para Deus. Olha que coisa. As coisas mais importantes a gente fala para Deus. As pequenas a gente fala para os santos, porque ela era católica. Eu falava assim, mas será? Aí, quando eu conhecia o verdadeiro Deus, ele se preocupa com o fio de cabelo que cai da nossa cabeça. Então, você acha que tudo o que você tiver para falar é com ele mesmo que você tem que falar. Cada detalhe da sua vida, ele está interessado. Eu fiz uma cirurgia de catarata. Então, esse olho aqui, eu estou enxergando tudo lindo. Agora, esse aqui, não, eu não enxergo ninguém. Então, por isso, eu ainda estou usando esse óculos que vou aposentá-lo, vou aposentá-lo. Então, essas coisas, a gente fala com Deus. Eu sei que a tecnologia, eu falava assim, o senhor poderia me curar os meus olhos sem a cirurgia. Mas ele deu sabedoria aos médicos. Então, vamos fazer também o que o senhor tem deixado para nós. Mas nós temos que ter uma ousadia, porque o espírito que Deus colocou em nós não foi um espírito de covardia. Foi de ousadia. E aí, como a gente falou sobre ansiedade, nós temos vários versículos que falam disso. Filipenses 4, 6 diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas. E com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E como é bom a gente ter pessoas para orar, quando eu estava decidindo se eu iria fazer essa cirurgia ou não por causa do valor e se o plano vai ajudar ou não. Então, eu orei com uma das minhas discípulas aqui, ela deu uma palavra tão forte assim, exercita a fé, você vai conseguir. E eu consegui. E consegui. Não é barato, mas eu consegui. Vou pagar direitinho, com certeza, porque a gente não deve para ninguém. O crente não pode dever. Mas a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele faz com que a gente passe por necessidades a ponto de saber que é ele que vai prover para as nossas vidas. Primeiro, a Pedro 5, 7, diz assim, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de vós. Então, se nós temos esses versículos tão específicos para que a nossa ansiedade não nos derrube, porque é assim que a gente faz, ao invés de, já de início, ir para o nosso quarto de oração, se prostrar diante do Senhor e pedir para que Ele mostre o caminho correto a se fazer, a gente começa a se desesperar. Eu lembro de um desespero da minha vida logo que iniciei na minha caminhada cristã, me apegando à palavra, quando a minha filha, que estava fazendo medicina, e ela foi fazer uma cirurgia, e ela se feriu na hora da cirurgia, e a pessoa que estava fazendo o parto, além de ser aidética, ela tinha outras doenças. E a minha filha adquiriu... Ela tomou o coquetel na hora, e, naquele momento, ela tomou só o coquetel. Mas foi fazer os exames, e depois de alguns dias, novamente os exames. E aí ela me ligou desesperada do hospital e falou, mãe, eu estou com hepatite C. Parece que é... Qual é a C? Doutora, qual é a hepatite? Que é a mais... B ou C? Você não me lembra. É a C, que é a mais forte? Sei lá. Bom, eu só sei que eu fiquei, na hora, desesperada, mas, como eu tinha alguém que... Para socorrer, eu liguei para, na época, a pastora Marileia, lá de Campo Grande. Ela falou assim, nós vamos orar agora, e fala para a sua filha, voltar do hospital, nós vamos fazer novo exame. E aí, na hora que nós estávamos orando, Deus deu uma palavra para ela, lá no Salmo 112, verso 7, que diz assim, não temerá... Não, o verso 1, 1, é como é feliz o homem que teme o Senhor. Sete, não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Eu tomei posse dessa palavra naquele momento, e eu falei, filha, vem para casa, que nós vamos fazer um novo exame aqui. A gente veio, fez um novo exame, e não tinha nada. Glória a Deus, né? E aí os médicos do outro hospital, ou do outro, falaram assim, ah, foi coincidência, foi erro lá do outro hospital, porque é sempre assim. Mas foi com esse tipo de acontecimento que fez também com que a minha filha tivesse a confiança de começar a caminhar, e depois ela teve outros encontros com o Senhor. Quer dizer, Deus faz todas as coisas que cooperem para o bem daqueles que amam. Então, nós temos esse espírito de poder conosco. A palavra de Deus diz que nós lemos aqui, nós não temos o espírito de covardia, mas de poder. E se nós não temos esse espírito de covardia, é porque nós temos um espírito de fortalecimento na nossa vida. Quando Paulo ainda continua falando ali no verso 8, ele diz assim, e não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Sabe que tem muita gente que tem essa covardia nesse momento de testemunhar do Senhor. Mas olha o que Lucas fala na palavra, que Jesus falou em Lucas. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do homem se envergonhará dele quando vier em sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. E em Marcos 8 diz ainda, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nessa geração adulta e pecadora, o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Se você é covarde, não só com medo de fazer coisas e enfrentar as agrúrias da vida, também falar das coisas do Senhor, porque naquele dia, em casa mesmo, meu marido, ah, foi coincidência. E às vezes a gente fica assim, começa tanta gente a falar, você fica com medo, você fala, poxa, será que eu sou bitolada mesmo? Será que eu estou falando coisa? E na hora, eu disse assim, eu não posso envergonhar, eu tive, não vou envergonhar o meu Senhor, eu tive essa palavra que veio no meu coração, eu senti isso e falei com tanta fé, falei, vem que você não tem nada. E eu falei, então eu vou testemunhar disso todas as vezes que eu puder. às vezes eu tenho até dificuldade de falar, evangelizar assim qualquer pessoa, mas se a pessoa der uma brecha hoje em dia, eu caio para cima. Porque essa igreja aqui me ensinou isso. De início, a gente não tinha. Eu não tinha isso. Então, se a palavra de Deus diz que ele vai falar para a gente, falar para o Senhor, se nós se envergonharmos dele, a recompensa da covardia, sabe o que é? É a negação de Deus, de Jesus, para Deus, de nós mesmos. E covardia, sabe que é um vício? Quanto mais covarde você é, mais você fica covarde. Ao invés, corajoso é assim, você tem coragem, você faz uma coisa, você vai ficando mais corajosa. E covardia, sim. Você é covarde, você não consegue mesmo. Não consegui mesmo, não faço. Daqui a pouco você está se arrastando no chão. Então, covardia é um vício. E o diabo adora colocar medo nas pessoas para que a gente seja covarde. E se nós somos discípulos do Senhor, nós estamos recebendo o quê do Senhor? Poder. Alguém já ouviu falar que na Bíblia tem 365 vezes a palavra não temas? Alguém já tinha ouvido falar isso? Na verdade, não é não temas mesmo. É não se assombre, não se assuste. Eu fiz um levantamento, eu consegui encontrar 280 e poucas. Eu tenho elas catalogadas. Toda vez que eu falo isso, eu falo, meu Deus, eu falo que eu ia fazer, ainda não fiz. Mas eu disse, eu vou fazer um devocional chamado não temas. Com cada versículo bíblico, que se tem 365 dias, que é para cada dia da nossa vida, no ano, para que a pessoa possa ler aquilo e se fortalecer com isso. Porque o Senhor está falando para nós. Não temas. O Espírito que está em você não é covarde. Porque qual é o Espírito que habita em nós? O Espírito Santo de Deus. Ele tem todo o poder e Ele está em nós. Então, eu escolhi alguns versículos de coragem, de não temer, que você pode ter na sua cabeceira quando você se sentir covarde. Você fala para Deus, Deus, o Senhor falou isso aqui, eu quero para mim. Lá em Deterionômio 31, 6, diz assim, sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Josué 1, 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Filipenses 4, 13, que todo mundo sabe, tudo posso naquele que me fortalece. É Ele que nos fortalece, não é a gente. Nós podemos tudo, inclusive, passar por alguns momentos difíceis, porque se estamos com Ele, nós vamos conseguir. Salmo 27, 14, diz, espera no Senhor, seja forte, corajoso, espere no Senhor. Isaías 43, 5, não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente, trarei seus filhos, do Ocidente, a juntarei a você. Primeiro Crônicas 21, 20, e acrescentou, seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo, não desanime, pois Deus o Senhor, o meu Deus está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará, até que se termine todas as construções do tempo do Senhor. Foi passada essa palavra para Salomão. Em 2 Coríntios 4, 7, mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. o dia que você estiver com alguma dificuldade, pegue a sua Bíblia e vá lendo todos os versículos e vá marcando esses versículos, copia ele. Sabe que escrever, ler e falar são maneiras de gravar esses versículos. Quanto mais você falar, quanto mais você escrever e quanto mais você ouvir, te fortalecerá também, porque o que a gente ouve a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se tantos versículos tem para nós sermos fortalecidos com o poder do Senhor em nossa vida, por que nós vamos temer? Nós não temos o que temer. Quando Pedro estava lá em Atos, ele foi proibido de falar das coisas do Senhor. Ele falou, você acha mesmo que eu vou deixar de desobedecer a Deus do que obedecer a vocês? Eu não vou fazer isso. E eles poderiam ter tido muitas retaliações. Aliás, hoje mesmo eu recebi retaliações de um grupo da onde era mesmo? Você lembra? Bangladesh? Várias pessoas que estavam orando escondidas foram queimadas, cristãos queimados, eles pedindo para que a gente orasse. Eles são corajosos, porque lá não pode se falar e fazer nada com relação a Cristo, mas nós podemos. E nós podemos clamar pelas pessoas que estão enfrentando lugares que não podem ser falados, mas aqui pode. Se você é tímida de falar das coisas do Senhor, peça para Deus palavras que te fortaleçam, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é penetrante, é mais afiada que espada de dois gumes, ela penetra até ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, julga os pensamentos e as intenções e as intenções do coração. Quando você vai falar alguma coisa, não fale só de você, fale, se você não tiver nada para falar, lê um versículo, lê um salmo, sabe, mas fale a palavra, é a palavra que tem poder. E saindo da sua boca, porque aqui, escrita, ela é logos, mas saindo da sua boca, ela chama-se rema, é poder que sai de você, porque a palavra de Deus, ela vem com o ingrediente junto com o Espírito Santo que só ele pode fazer, por isso que ela é viva, eficaz, ela penetra, ela faz. Marcos 4,39 a 41, diz, e se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-se, acalme-se, e o vento se aquietou e fez-se completa bonanza, então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse? Esse é Jesus, que morreu e deixou para nós o Espírito Santo que habita em nossa vida. E aí, quando ele foi assunto aos céus, ele disse, vocês receberão poder, lá em Atos 1, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Você quer o Espírito Santo? Chame o Espírito Santo. Chame o Espírito Santo para estar com você. Ele é o autor da palavra. Peça para ele te interpretar, interpretar para você aquilo que você está lendo. é algo de extraordinário você ler a palavra e receber uma revelação e depois ouvir de novo alguém falando sobre essa revelação. Você fala, meu Deus, porque ele não vai falar só para você. Porque você é a menina dos olhos dele, mas você, 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 eu, todos nós. E a coisa mais linda que no meu início da caminhada da leitura, que a gente, quando está no primeiro amor, a gente lê alguma coisa. E aí eu lia em algum outro lugar, alguma Bíblia com referência e explicações, eu falava, meu Deus, o Senhor falou isso para mim ali outro dia e está aqui escrito. Então, olha, já falou há muito tempo para alguém, porque deu até para escrever. Mas eu não tinha ouvido pela leitura ali daquele comentário que eu tinha recebido do Senhor. porque o Senhor disse que aquele que crê em mim fará também obras que eu tenho realizado, fará ainda maiores. Se ele falou que ele estaria conosco, que ele nos daria tudo, todo o poder, ele faz. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Marcos 16 diz que esses seriam os sinais que acompanharão os que crerem. em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará dano nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Lucas 10, 19. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Nós temos esse poder, então vamos exercer esse poder. É a fé em ação em cada momento que nós tivermos que passar por dificuldades. Jesus passou por aqui e sofreu muito. Mas a palavra de Deus diz que se ele sofreu e nós recebemos e ele foi glorificado, nós podemos sofrer também, mas seremos glorificados com ele. Em Colossenses 1, 7, eu li esse versículo outro dia e fiquei impressionada. vocês Colossenses 1 não é, eu não marquei aqui agora, mas daqui a pouco eu lembro. Que as amarguras que o Senhor depois eu procuro. Vou falar agora. Desculpa. Que todas as coisas que Jesus passou continuam aqui para nós passarmos também porque ele diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Ele venceu e nós vamos vencer também. E o versículo que a gente está de base diz assim, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder e de amor. O ingrediente maior da nossa vida cristã é o amor. Porque o Espírito Santo vem com um fruto que o primeiro elemento desse fruto é o amor. E amor não é um sentimento. É uma decisão. Porque se não fosse uma decisão, ele não diria que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós não precisamos falar eu tenho que ter aquele sentimento. Não. O Espírito Santo veio já com o amor habitar na sua vida. Por isso, nós podemos sim amar inclusive os nossos inimigos. Aliás, você quer amar seu inimigo? Ore por ele. Toda vez que você ora por alguém, você acaba apaixonado por essa pessoa. por isso que nós falamos às vezes que discipulado tem que ser homem com homem e mulher com mulher. Porque você sabe que se for um homem com uma mulher, orarem muito acaba tendo tanta intimidade e o Espírito Santo que acaba tendo problemas com relação a isso. Nós temos esse cuidado exatamente por isso. Por isso que casamentos, quando se faz casados para sempre, manda orar e ir juntos. Quanto mais você orar com o seu marido, maior será o amor entre vocês. É isso que o amor faz com as nossas vidas. Se nós tivéssemos que ler algo sobre amor, teria que ser 1 Coríntios 13, que vocês conhecem. Aliás, muita gente tem esse capítulo todo decor. Eu vi uma vez o Jô Soares falando decor. 1 Coríntios 13. Tem música sobre ele. Mas que amor é esse que o Senhor tem nos dado? Um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses. Esse é o amor que nós temos recebido. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e agora de equilíbrio. Versículos sobre amor, você pode se embebedar da palavra que existe. Muitos versículos. Faça isso, pegue todos os versículos e vai armazenando no seu coração. porque decorar vem de coração. Sabia? E aí, quando você decora esses versículos, num momento certo, o Espírito Santo fala através de você pelo versículo que você guardou no seu coração. E o equilíbrio? Quando nós temos equilíbrio, e isso nós já recebemos porque a palavra de Deus diz aqui em Timóteo, que nós já lemos, que é o nosso versículo, guarde isso no seu coração, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ele nos deu isso. Nós não vamos cair nas tentações do inimigo. quanto mais você ler a palavra, se espelhar nela, mais proteção você terá com relação a tudo o que você precisa para as suas tentações que o adversário traz na sua vida. A pessoa equilibrada não toma decisões precipitadas. Aliás, esse livro, esse nome é o livro, é o nome do livro do pastor Josué. Decisões precipitadas. Se você for uma pessoa equilibrada, você não faz isso. Nem perde a cabeça por qualquer coisa. E ainda não se irrita facilmente. Quantas vezes eu disse para mim mesmo, eu não sei como o meu marido conseguiu ficar tanto tempo comigo antes de eu me converter. Ele é uma benção, porque eu era da pá virada. Eu rodava baiana mesmo e o meu filho me chamava de dona encrenca. Ele não podia vir falar, eu já estava, sabe, não sabia ouvir, não. Então, eu sei que a irritabilidade, a gritaria, a gente fala assim, é como o diabo gosta, está como o diabo gosta, é ele que gosta disso. quando não temos nenhum equilíbrio, nós explodimos com muita facilidade. Nós perdemos o controle e isso não é ter domínio próprio, que é um dos elementos, aliás, é o último, o amor é o primeiro e o domínio próprio. Nós recebemos tudo, amor, paz, alegria, longaminidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós precisamos ter domínio próprio. Mas se você tem o Espírito Santo, você tem intimidade com o Espírito Santo, ele vai te acalmando, ele vai te fazendo estar aonde Deus deseja que você esteja. e aí, se sua vida espiritual estiver firmada nas Escrituras, você terá uma vida aqui na Terra equilibrada. Todos conhecem esse versículo muito bem, Mateus 6, 33, se eu tivesse que falar que todo mundo falaria junto, pois buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Nós sabemos que o domínio próprio é algo que o Senhor quer que nós tenhamos, porque se nós tivermos, nós teremos equilíbrio nas nossas emoções. Provérbios 3, 21 diz, meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Provérbios 16, 21, o sábio de coração é considerado prudente, mas quem fala com equilíbrio, promove instrução. Você quer ter sabedoria? Leia provérbios. Teve um, teve três anos consecutivos, eu lia os salmos e provérbios todo mês. Então, eu lia cinco salmos e um provérbio no mês. Então, ficou no ano 12 vezes, eu li 12 vezes o livro de provérbios e 12 vezes o livro de salmos. Eu achava que eu ia conseguir guardar decor, mas algumas coisas vêm na mente, às vezes a gente fala assim, não, alguma coisa está escrita, só que o endereço depois a gente não lembra. Provérbio 16, 32, melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito que conquistar uma cidade. A mulher rissoja, rissoja, rischosa, ela é que nem uma gota que fica pingando, pinga, você vê quando você está no silêncio, aquela ping, 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 quer dizer, que marido aguenta isso? O meu aguentou, coitado, não vou ter. Mas hoje, eu tenho certeza que eu não sou mais, não. Mas estou em tratamento, estou em recuperação ainda, não, recuperação não, estou em transformação diária. Mais um provérbio, 29, 11, o tolo dá vazão à ira, mas o sábio domina-se. Efésios 4, 26, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Mas se não conseguem controlar-se, o Espírito Santo está amortecido na sua vida. Precisa buscar mais do Espírito Santo. Em 1 Tessalonicense, diz, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Teve um dia que eu ouvi um pastor falando assim, fazendo um gabinete com um casal, e o casal disse, eu não, nossa, a gente não consegue, a gente não consegue se segurar, por isso que a gente está fornicando, vou falar a palavra correta, e aí ele falou assim, vocês não conseguem? Eu falei, não, então tá, então transa aí agora. Como assim? Ele falou, se você não consegue, é porque não consegue, então pode ser em qualquer lugar. Não, claro que não, eu falei, então vocês conseguem. Quem sabe se controlar, sabe, nossa, eu achei interessantíssimo, eu falei, a próxima vez que eu tiver eu vou fazer igual. Mas, nada do que a gente fala que é impossível, é impossível. Para nós, impossível para Deus, claro que não, mas para nós, temos que pedir para o Senhor nos ajudar. E aí, nós temos o domínio, sim, das nossas vidas. Por quê? Porque o Espírito Santo é que cuida das nossas vidas. bom, você quer ter uma emoção equilibrada? Busque mais a Deus, porque você recebeu o Espírito não de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. não de covardia, 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 Obrigado.